Nossa, só tem o ninhozinho delas em cima. Ah, pouca gente. É, mas é o tipo de abelha mesmo. E é mais pouco tempo que estão aí? Não, faz desde o ano passado. Olha, tem um mel soltinho aqui, ó. É, mas tá fraquinho assim. Será que não sabem fazer? Já tá mais cheio de mel. Mas aquelas são mirradinhas, né? É. Deixa eu filmar a entrada. Que linda, elas são amarelinhas. Da onde que foi pego esse? Aqui também, na goiabeira.